Bom dia Dubai! Estamos a Dubai Mall É picante! E aqui atrás de mim é o maior edifício do mundo Burj Khalifa Vamos estar a rolar neste tour Bem pessoal, viemos aqui a jantar ao céu a fim Coi que é meus dogs, sejam bem-vindos a mais um vlog Já são duas da tarde Estamos meio da cansados do voo, acordámos mais tarde Está aí o Simias Bom dia! Parece o cracky da street Bom dia Dubai! Eia que vista do caralho! Que merda é esta? O que é que é isto? Eia nem acredito mano! Estás todo cracky! Estás completamente cracky da tua mente Bem pessoal, vou tomar banho O Simione também E o objectivo é irmos almoçar qualquer coisa Irmos checar o Aura Sky Pool Que é um rooftop dos mais bonitos cá no Dubai E é aqui neste prédio É neste prédio mesmo O Aura Sky Pool fica neste prédio E temos que tentar reservar para irmos lá acima Aquilo é grande cena mesmo Ai que engraçado! Aquilo são vivendas mano! Aquilo ali nas palms Aquilo são vivendas! Sim! Eu não tinha dito que se viessem os braços da palmeira Sim! Disseste! Mas eu achava que estavas a dizer que era uma pontinha dos braços Não sei o que! Mas mano isto é cracky mano! O que é que é isto mano? Ah que ela está sempre a sentir-se toda! Sim! Essa aí dizem que é a torre torta mais alta do mundo Ok! Estou retorcido! E o hotel onde nós vamos é ali! Vamos ao Aura E aí o objetivo é irmos então aqui ao Sky Pool Temos que almoçar qualquer coisa Já vou pedir o delivery do Lamborghini Vamos ver se aproveitamos o final do dia Para começar a andar no experimentar o carro Qual é que eram os planos também que eu tinha? Vamos ao Dubai Mall Que é o maior centro comercial do mundo Vamos ao Dubai Mall fazer umas comprinhas E vou aproveitar para gravar também o Rei do Dubai Que é aquela série de piadas secas que eu tenho no TikTok E no Instagram E é isso pessoal! Pronto! Fiquem adentos! Até já! Let's go! Já estamos ready! Outfits estão prontos Acabei por usar aquelas ceiras que eu comprei Logicamente T-shirtzinha da Offy Whitey Ou aquela beca Calçãozinho da Dior Também ficou muito fit Air Force Normal E mahalharam mahalharam O Simian está aqui a tratar de business Por que é que eu fiz agora mesmo? Fiz assim mano Foste bem gring já O Simian está a tratar de business e tu? E aí vamos ver se arranjamos um bote Ok rapazes Vistas aqui no Dubai realmente são crazies São mesmo crazies A frase de elevador de hoje é Alharam haharam Nunca viram uma camera Nunca viram uma camera Obrigado Thank you thank you Estamos aí no move As bolas estão a chegar Mano isto embaciou tudo Mano a camera embaciou logo mano O que é isto? Ya meus putos O deal agora é Vamos ao Dubai Mall Vamos almoçar Vamos fazer lá o vídeo do rei do Dubai Vamos fazer umas compras E depois vamos reservar o sky pool Para irmos ao rooftop Chilar ali na piscina E ver as vistas E é isso que vai acontecer O carro em princípio Só acontecerá amanhã Ou hoje à noite Não sabemos quando é que é entrega Mas o carro vai ser para depois A caminho do Dubai Mall As vistas são muito incríveis Muito incríveis Tipo Onde quer que tu olhes aqui É agradável Não Não ouviste? É bueda estranho É satisfatório Mesmo tudo Onde tu olhes é agradável Chegámos no Dubai Mall Entramos pela garagem Queríamos entrar pela entrada principal Para ser um Uma cena mais charan Vamos agora experienciar aqui o spot E ver o que é que isto tem para oferecer Isto aqui Para quem não sabe Aquilo que disseste é verdade? É sim Não tenho 100% de certeza do fact check Mas é tipo Para ir 11 campos de futebol É o tamanho disto Ok O Simeone estava a dizer Que este centro comercial É para ir do tamanho de 11 campos de futebol Ou seja Ou seja Ou seja Isto é muito crazy Chegámos no Dubai Mall Crazy Acabaram de dizer Que não podemos filmar Não sei o que Para pôr-nos a câmera Para apagar o vídeo Não sei o que Eu vou só filmar na mesma Rapazes Imaginem a Dacha estar aqui Com essa montra Passava-se da cabeça Já não conseguia andar aqui Para não conseguir andar aqui no centro comercial Pessoal vejam só esse actuário mano Gigante Arriscas para cá Bem rapaz Acabámos por assentar aqui num chinês Vamos comer Só que não sabemos o que Vamos andar a escolher Já rapaz Já fui buscar a minha comida Então Tentei por escolher Bife Noodle Soup Que eu não sei se vai ser muito picante ou não E a pedir uma Pepsi Só que ela convenceu-me a pedir este chá maluco Não sei se vai ser fixa ou não Mas já Vou provar isto É picante Mas é saboroso Estou bem chá com leite mano E tive a comer isto mano What the fuck Ah é uma vibe É uma vibe Prova o meu Isto é de que? Não sei What? Este é fixe mano Prova o meu Isso é não é estranha mano Não faz sentido nenhum Foi não mano Essa bebida Simione estava a dizer Que da última vez esteve cá no Dubai Que não conseguia beber um café em condições Certo? Em 15 dias mano Ou seja Ele gosta de café Quer beber um café E vamos testar agora Aqui no Moving Peak Vamos ver se eles têm um bom café Simione Bora lá Testes desse café Como é? Olha está um bocado melhor do que os que vi da outra vez que estive cá No entanto sabe tipo Ah tu sabes quando as máquinas não estão bem lavadas E aquele café é um bocado mais queimado na Tuga Sim É tipo isto estás a ver? Ah está queimado não está aguado Está aguado também E queimado ao mesmo tempo Ok Parece mas Deixa lá provar Já agora Já sinto o queimadinho no final Mas não está mau de todo Mas não te esqueças que eu meti o açúcar Ah pois é também é verdade Pessoal Estamos aqui No terraço do Dubai Mall E aqui atrás de mim É o edifício O maior edifício do mundo Burj Khalifa Está aqui e nós também vamos lá visitar Vamos ver a vista lá de cima Que deve ser incrível Espero que não esteja muita poeira Porque é para conseguirmos ver mesmo A cidade toda Aqui por trás de mim é a loja da Apple Isto aqui que está aqui em cima É a loja da Apple E esta loja é das mais icónicas Porque tem uma vista incrível Vocês conseguem ver O show da fonte Porque isto tem uma fonte Que injeta a água A muitos metros de altitude Ok rapazes Entramos aqui na Balmain Está com 75% de desconto O Simeone está aí a checar umas cenas Eu pessoalmente não gosto muito desta marca Não é muito o estilo de grafismo que eu gosto em roupa É muito quadrado Muito só à base do logo Balmain Não é muito a minha cena Mas pode ser que encontre aqui qualquer coisa de interessante Não sei Vou checar, vou checar e vou ver Daqui Vão a ver é tipo cenas assim muito Ya rapazes Estivemos na Babe, estivemos na Louis Vuitt Estivemos na Dior Agora estamos na Burberry Se calhar depois desta Temos que arrancar Arrancamos? Ya Pai eu estava mais focado em ver relógios Queria comprar um primeiro relógio Também Mas pronto Se calhar vimos isso noutro dia Hoje não Temos que ir buscar o carro Vamos já combinarmos às sete e meia Por isso ya Ok pessoal já estamos no Uber E vamos em busca do nosso Lambo Let's go Então está tudo tranquilo? Está tudo a andar mano Tudo a andar Tudo a andar Vai te dar calor mano Ya ok Primeiro vez que ando bem? Ya Ah ok Ele não, ele já cá teve Já cá teve uma vez Eu não A temperatura está muito alta O mesmo O mesmo O mesmo Ok pessoal, estamos agora aqui a tratar toda a documentação necessária para alugar o carro Uma vez que eu, pronto, vou eu dar a cara, digamos assim Estou agora a dar a carga de condução Essas coisas todas básicas para vocês já sabem E a seguir vamos ver o carro Porque o carro já está ali à espera E vocês vão curtir muito com o meu publicador a carros Passaporte Passaporte, por favor Uhum Só um segundo Vamos estar a rolar neste Urus Já conduzi Urus várias vezes Reação Esta aqui é a edição Manzori É creio É creio Ok meninhos Estamos aqui com o nosso Urus Por um dia Em princípio Amanhã vamos mudar para um Huracan Mas este é o menino que temos Fibra de carbono aqui Esta é a edição Manzori Pá, tem um interior incrível Gold interior Muito louco Muito louco Muito louco Spoiler atrás Também fibra de carbono E... Ya Tem um grande louco com o exhaust também Muito estúpido Ok E é isso Queres fazer um cold start? Bora Faz lá Rapazes Estamos a rolar no Urus E é assim que as merdas vão ser Ok rapazes Estamos aí Próxima paragem Vai ser Jantar Precisamos encontrar aí um rooftop bacano Com uma boa vista Jantar bem Beber um copinho leve Ah Ya E não passa muito disso né Estás a seguir o GP? Ok Um 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 Estacionamento Este é só maquina Que é só maquina Outros Os Urus aqui Um 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 Ok pessoal, já estacionámos aqui o Urus e agora vamos ali ao hotel a ver onde é que há jantar. Estamos cheias de fama, já disse isto várias vezes. O Dimeano está a tentar fazer ali um vídeo. Bem pessoal, viemos aqui a jantar ao Cé-la-Vie e eu vou-vos mostrar a paisagem deste Skyroof. Vou-vos mostrar. Pessoal, vocês estão prontos para ver esta vista? Estão prontos? Crazy! Essa vista é muito crazy e eles ainda têm uma piscina aqui deste lado, vejam só. De loucos este spot, de loucos, de loucos. Bem, meus meninos, vamos começar então aqui pelo Bone Marrow. Com molho de teriyaki. Mano, isto é tipo o crack da carne. Magnífico! Magnífico! Agora, vou-vos levar holy bread. Com, pode ser esta manteiga com mel. Incrível! Poder! Agora, manteiga trufada. Vê-me muito suco. Olha lá, que é melhor entre os dois. Este. Porque este aqui tem o sabor tradicional da manteiga. Mas é com muito mais qualidade. É tipo... Sente-se logo. Daquele salmãozinho. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. O que é isso? Isso é incrível, mano. Isso é incrível. Ok? Agora, para ter me alho. Sim. Ok. 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 Este não é tão interessante. É bom. Eu não sei o que é isto. Também não lembro. Uma mostela rosa. Ah, fútil. Muito fútil. Qual é o melhor? Este. Este. É pá, isto é bom. É incrível. É incrível. O melhor. O melhor de todos. É pá, de sabor. Gostei muito do bone marrow. Tem um sabor mesmo incrível. Mano, prova isso. Prova. Raspa isso à vontade. Já provaste-te alguma vez? Este não. Estás preparado para uma expulsão de sabor. Incrível. É incrível, mano. É incrível. É incrível. É incrível. E a cena doce, estás a ver? Do teriyaki, não é? O teriyaki está bem presente aí. É o que faz-te a dar a diferença. É. Senão não seria tão diferente assim de outras cenas que nós já comemos. Não dá para tirar este pecado, se é um problema. Mas muito bom, é? Prova com pão. Prova este salmão. Gostas de salmão? Por acaso não, mas vou... Eu não como peixe. Ok. Mas vou provar. É muito interessante. É bué da bomba. Não é ao início, é no fim. Quando sentes as ovas a explodir e o caraças. Qual é que tinhas dito que era o melhor destes? O melhor destes, diria que é este. A mostrela rosa. Normal, não concordo contigo. Ok. És super normal. Ah, agora prova este. Tu que andas lá para o Alentejo. Tu que andas lá para o Alentejo. Prova lá este. Até te borras todo. Muito bonito. Próxima rodada, temos aqui cabrito, arroz de laggyu, cogumelo e o que é que é isto laggyu, não é? Acho que sim, dizemos laggyu. Bem, vamos terminar de comer isto e vamos embora. Espero que tenham gostado do vlog. Deem like, comentem, partilhem e fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Bem, chegou a nossa boleia. Vamos bazar. Chegou a nossa boleia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.